A verdade oculta dos alienígenas revelada. O fascínio humano por alienígenas é antigo e universal. Desde antigas civilizações até a era moderna, histórias de seres de outros mundos capturam nossa imaginação, despertando curiosidade e medo. A busca por respostas alimenta sonhos e inspira inúmeras teorias. Em uma pequena cidade, um avistamento misterioso de OVNIs perturbou a rotina dos moradores. Luzes inexplicáveis no céu e ruídos estranhos deixaram todos perplexos. Relatos conflitantes e um clima de suspense dominaram o local, aumentando o mistério. O protagonista, um cientista cético, vive para desmascarar mitos e buscar a verdade. Ele sempre desconsiderou histórias de alienígenas como fantasias. Contudo, a curiosidade científica o leva a investigar o avistamento, desafiando suas próprias crenças e buscando evidências concretas. No local do avistamento, o cientista encontra um objeto estranho, diferente de tudo já visto. Sua forma e composição intrigam. A descoberta inesperada o impulsiona a investigar mais a fundo, procurando entender a origem e o propósito do misterioso artefato. A investigação começa com a análise detalhada do objeto encontrado. O cientista descobre materiais desconhecidos, nunca antes catalogados na Terra. Cada nova descoberta aprofunda o mistério, desafiando o conhecimento científico existente e levantando mais perguntas do que respostas. Ao analisar o objeto estranho, o cientista descobre uma mensagem codificada. Intrigado, ele dedica horas decifrando símbolos alienígenas complexos. Cada passo revela novas camadas de informação, sugerindo que a mensagem contém segredos que podem mudar o entendimento humano sobre o universo. Finalmente, após dias de exaustiva pesquisa, o cientista consegue decifrar a mensagem e estabelece um contato inicial com uma inteligência alienígena. A comunicação é breve, mas suficiente para confirmar que seres de outro planeta têm observado a Terra durante milênios. Os alienígenas revelam que possuem tecnologias extremamente avançadas, capazes de feitos que desafiam a física conhecida. Entre elas estão máquinas de cura instantânea, fontes de energia ilimitada e dispositivos de comunicação telepática. Essas inovações deixam o cientista maravilhado e inquieto. Diante dessas descobertas, surge um intenso debate. Os alienígenas são uma ameaça ou uma possível aliança? Alguns acreditam que suas intenções são benevolentes, enquanto outros temem que possam dominar ou até mesmo destruir a humanidade. A incerteza paira no ar. Investigando mais a fundo, o cientista descobre que muitas das invenções humanas ao longo da história foram inspiradas por contatos passados com alienígenas. Essa revelação coloca em perspectiva o desenvolvimento da civilização, sugerindo que não estamos sozinhos desde tempos imemoriais. O cientista descobre que muitas invenções humanas foram, na verdade, inspiradas por contatos passados com alienígenas. Estruturas antigas, como pirâmides, revelam sinais de tecnologias avançadas. Documentos secretos mostram que diversos gênios da história tiveram encontros misteriosos, influenciando suas criações. Com evidências em mãos, o cientista encontra artefatos alienígenas escondidos em instalações governamentais. Esses objetos são de composição desconhecida e possuem funcionalidades impressionantes. A descoberta confirma que governos de todo o mundo têm ocultado informações cruciais sobre a presença extraterrestre na Terra. Decidido a acabar com os segredos, o cientista revela suas descobertas ao mundo. Utilizando a mídia e as redes sociais, ele apresenta provas concretas, instigando um debate global. A notícia se espalha rapidamente, gerando curiosidade e desconfiança entre a população. As reações globais à revelação são diversas e intensas. Enquanto muitos aplaudem a coragem do cientista, outros permanecem céticos. Governos e instituições científicas tentam acalmar o pânico crescente, enquanto conspiracionistas se aproveitam da situação para espalhar teorias alarmistas. Com a confirmação da existência alienígena, o encontro oficial é marcado. Governos e cientistas se preparam para receber os visitantes. A expectativa é enorme e todos aguardam ansiosamente o momento histórico que pode redefinir o futuro da humanidade. A transmissão ao vivo do encontro entre humanos e alienígenas capturou a atenção do mundo. Bilhões de pessoas de todos os cantos do planeta acompanharam ansiosas a histórica reunião. A atmosfera estava carregada de expectativa e emoção. Durante o encontro, os alienígenas compartilharam conhecimentos profundos sobre o cosmos. Revelaram detalhes sobre a origem da vida e a complexidade do universo, deixando cientistas e leigos maravilhados com as novas informações e possibilidades. Os alienígenas também revelaram segredos sobre fenômenos sobrenaturais e paranormais, desmistificando muitas crenças antigas. Essa nova compreensão trouxe um novo sentido à espiritualidade humana, desafiando paradigmas e incentivando uma nova era de descobertas. Com a troca de conhecimentos, iniciou-se uma colaboração sem precedentes entre humanos e alienígenas. Tecnologias avançadas foram compartilhadas, promovendo um progresso acelerado em diversas áreas, desde a medicina até a exploração espacial. A revelação transformou a humanidade para sempre. A união entre as civilizações marcou o início de uma nova era de cooperação e entendimento, onde o conhecimento e o respeito mútuo se tornaram os pilares de um futuro promissor para todos. A revelação transformou a humanidade de maneiras inimagináveis. A ciência e a espiritualidade se entrelaçaram, ampliando nossa compreensão do universo. As fronteiras entre nações desapareceram, substituídas por um sentimento de unidade global, impulsionado pela colaboração com nossos novos aliados alienígenas. Com a mente aberta e sede de conhecimento, a humanidade se lançou a explorar novos horizontes. Todos foram incentivados a questionar, aprender e crescer. Unidos, humanos e alienígenas trabalharam para construir um futuro próspero, onde o desconhecido é apenas mais uma oportunidade.